Vocês são todos uns vacilão, vocês aí do Facebook, porque eu tô aqui sozinho, no horário que vocês marcaram pra estudar. Como vocês podem ver, não tem ninguém, tá vendo? Só tem minhas coisas ali, vou dar até um zoom aqui na parada. Deixa eu ver se tem zoom. Não, não tem zoom, mas tá ali, ó. Tá vendo? Essa porra não tem nem o banheiro, tá fechado. Tá fechado o banheiro da faculdade. Tô forever alone aqui na parada. Tô forever alone, véi. Entendeu? Como que eu posso estudar sozinho? Não dá, né? Se eu se pés estudar sozinho, você tava em casa. Você quer olhar a cama, eu quero dormir, eu olho o computador, eu quero jogar CS. Não dá, não. Assim não dá. Mano, meu, que ele nem era calmo, né, mano? Toma, você é um cuzão. Eu já tava falando com o Cênico aqui. O outro quatro horas tava aqui, agora já é cinco. Não tem ninguém. Caralho, viado, que canal é isso que ele gravou? Maurício Martins. Você lembra? Caralho, viado. Aqui é o lugar onde vai ser o... De cima. Pode ir trabalhar. Tranquilidade pré-total, finge ano novo é tudo novo. Tchau, tchau. Obrigado.